Olá gente, tá aqui o programa Linguagem do Corpo, toda semana com você. Eu sei que vocês estão me ajudando muito, eu sou muito grata por toda a equipe, que todos que fazem comentários, eu chamo de irmãos e irmãs, porque somos mesmo. E um ajuda o outro, um responde outra questão, um ajuda até o outro a achar dos programas as perguntas que eu não respondo, porque eu já tenho nos programas. Então, primeiro, bom dia a todos, bom dia Luiz, lembrei de falar. É, agora você lembrou, bom dia ouvintes. Bom dia, um beijo para todos da Rádio Mundial, bom dia a todos que estão aqui. Olha até Rodolfo, a Glaucia, o Wellington, o Pinheiro. Estão todos sentadinhos nos bastidores aqui. Estão todos sentadinhos nos bastidores assistindo o programa. E a gente começa assim, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, leva a sério isso. Porque as portas sempre se abrem para as pessoas que não se sentem derrotadas. Às vezes a gente voltar para trás, significa que só vai pegar um embalo para ir para frente, tá? Então não se assustem, ninguém está voltando para trás, às vezes está recuperando o fôlego. Vamos avante. E eu vou respondendo aqui primeiro para a Fernanda. Fê, a sua pergunta foi, na verdade foi uma afirmação que você fez e eu não consigo deixar de te responder isso, né? Você só falou assim, eu estou desanimada com a vida. Só isso que você colocou. Isso é muito forte, hein? É muito mais forte que às vezes muita pergunta de doenças. Porque quando está desanimada com a vida, o seu corpo está desanimado também, no todo. Veja bem, esse programa, como vários programas de vários comunicadores, estão sempre ensinando o autoconhecimento, a busca de outros valores psicológicos, espirituais e físicos. Está mostrando nitidamente, Fê, que você está fora da casinha. Você primeiro não está seguindo os seus setênios, como deveria estar seguindo. E de qualquer maneira, toda vez que uma pessoa está triste, depressiva, sem vontade, com estafa, com estresse, é porque ela não está cumprindo com algo interno. E você está se sentindo vazia, minha irmãzinha. Olha, faz um mapa astrológico. Se você já fez, faça de novo contra a pessoa, entendeu? Busca a tua missão espiritual. Qual é a sua missão espiritual? Procura falar com algum astrólogo que fale sobre a missão espiritual e a sua carreira também. Praticar meditação. Mas acima de tudo, talvez você, do jeito que está, você não vai conseguir entender o astrólogo, porque você está desanimada, já não acredita mais certas pessoas, certas situações. Procure ajuda de um psicólogo, ok? Se você não tem dinheiro, porque provavelmente se você está desanimada assim, você também está sem dinheiro. É uma lógica, não é? Então, olha só. Procure um psicólogo se você não tem dinheiro. Dentro de faculdades de psicologia, universidade de psicologia, tem atendimento gratuito ao público. E é um pessoal maravilhoso que atende, ok? Você precisa de sessões semanais para você descobrir como é que você chegou a isso. Aí você vai contar para o psicólogo, para a psicóloga que teve uma traição ou perdeu alguém. Não importa. Tem gente que tem traições, perdas, mas levanta a cabeça e continua. É porque você está no vazio. Você não está fazendo o que você deveria fazer aqui na Terra. Perdeu o foco, né? Perdeu o foco, sabe? E se você puder assistir uma live aqui do canal, né? Cristina Cairo, oficial. Veja lá. O poder dos setênios, né? O poder dos setênios. O poder dos setênios. Aí você vai ver que idade você está e o que é que você deveria estar fazendo que há três setênios atrás você já não fez. É verdade. Pulou, né? Pulou os setênios. Dá para recuperar sem medo nenhum. Assista, começa a entrar. Se você mandou essa questão para mim, é porque você ainda tem esperança. Se não, você já nem ligava mais para ninguém, para programa, não assistia mais nada. E você está desanimada porque está colocando poder demais para alguém, hein? Cuidado com essa história de depositar tua vida na vida de alguém. Porque quando uma pessoa não corresponde às nossas expectativas, ou ela morre ou ela vai embora, a vida da gente não tem que acabar. Claro que não. Você tem que ter o seu chão, sabe? A felicidade não está no outro. Não está no outro. Mas essa é a questão do vazio da alma. Porque o cuidado sempre de muita gente, da família, do relacionamento. E cadê agora? Cadê agora? Cadê você? Você está guardadinho aí dentro. Tá bom? Quando você encontrar um caminhozinho e uma alegria voltar no seu coração, manda uma mensagem. Cris, achei meu caminho. Tá bom? Se você mora em São Paulo, vem qualquer dia numa palestra aqui. Eu quero te dar um abraço. Tá bom? Então vamos lá, gente. Agora nós temos aqui a Vitória. A Vitória, ela fala assim, o que que é? É como tratar. Linfedema. Calma aí. Parece palavrão. Parece palavrão. Mas não é palavrão. Não. Não é de que está fedendo. É linfedema. Que é... O que que é essa linfedema? Acontece um inchaço no braço ou na perna. Olha só. É... Que tem uma obstrução. É causado por uma obstrução do sistema linfático. E ou sistema imunológico ou circulatório. Muita gente, às vezes, adquire esse problema por outras questões, né? Acham que é deficiência, que é genético. Tudo tem cura. Para que você incha o braço, inche o braço, você precisa estar saturada, de nunca ter as suas finanças preenchidas. E claro que carreira, trabalho, dinheiro, né? Pela linguagem do corpo, está relacionado a yang. A frequência vibracional do seu pai. Lembra sempre do iceberg que eu falo. Que essa pontinha aqui de cima do iceberg, que representa 5% da nossa consciência, não é ela que está ditando aquilo que você sente nos 95% do inconsciente. Se você está com inchaço no braço ou inchaço nas pernas, representa que você não está fluindo na sua alegria. O que é o sangue? O sangue representa, pela linguagem do corpo, o fluir da alegria da vida. E o que é a linfa? Né? Lin-fe-dema. A linfa, que é mais dentro ainda, que manda os líquidos para o sangue. É o mais profundo e secreto do teu ser. Que tristeza que você está carregando há tanto tempo. Você já não consegue mais ter essa alegria que talvez você tivesse no passado. Talvez ela nem lembre por quê. Ela já nem lembra mais. Porque vários fatores da vida vão acontecendo. De você achar assim, isso é da vida. Ah, isso aconteceu comigo, isso foi uma desgraça. Não é isso. A alegria tem que ser sempre alegria de coração. Vocês sabem que eu não tenho religião, porque eu respeito a todas. E que eu gosto de todos os profetas, messias, leio sobre eles, adoro e aprendo e pratico. E tem uma coisa que Jesus falou, que é bem interessante, né? Que ele fala sobre todas as pessoas, só vão encontrar o reino de Deus se tiver o coração de criança. E não é o reino de Deus depois da vida. É agora. Quando a gente ri, olha que interessante, é científico. Cada gargalhada que a gente tem, os hormônios, eles se refazem. Toda a nossa limpeza do sangue, o hipotálamo no centro da cabeça, manda aí enzimas importantes que tornam o nosso sangue alcalino. Dar gargalhada feliz. Cris, mas eu não tenho vontade. A minha vida não permite. Não tem motivo? É porque você está enfiada num lugar que você não quer sair. Tem saída. Procura ajuda. Motivo tem. Mas a gente, às vezes, tem que sair de um buraco. Eu tomo decisões que, às vezes, não são todas as pessoas que gostam de mim, quando eu falo, não vou fazer mais tal coisa. Aí um monte fala, como? Não quero. Mas isso estava me matando, isso estava me deixando doente. Eu não vou fazer mal para ninguém. Mas a gente tem que fazer uma escolha na vida. Você vai ter que fazer escolhas para fluir. Porque o sistema circulatório está mostrando que você não está indo, não está fluindo na sua vida. Seria sair do ofurô? Ah, e o ofurô de cocô. Está no ofurô de cocô, que está fedendo. Mas está quentinho e não sai. Mas está quentinho. É verdade. Sabe o que é isso? A zona de conforto. Quando a gente fala da PNL, é a zona de conforto. Então está na hora de você sair deste conforto, através de ajuda psicológica. É sempre assim. Pois é. Eu sempre vou falar da ajuda psicológica. Porque, às vezes, você vai fazer uma terapia. E eu falo, que tipo de terapia? Ah, eu fui colocar um cristal na cabeça. Veja. Antigamente, quando se falava em terapia, se falava em psicólogos. Hoje tem que falar psicoterapia para saber que é um psicólogo, que é um psicanalista. E você está precisando de fazer um trabalho de limpeza interno para depois ir até. Até pode ir para massagens, tudo. Mas o mapa astrológico não pode faltar. Porque você não sabe quem é. Você está parada no seu tempo. Não vai deixar de amar ninguém. Não vai deixar de ajudar ninguém. Apenas você está dizendo assim. Eu não estou fluindo. Pois é. Eu não estou no meu caminho. Acho o teu caminho, irmãzinha. Viu? Vamos lá, gente. Agora, é a Joelma. Hoje foram só três homens. A Joelma fala assim. Cris, fala sobre sensibilidade a cheiros. Mal hálito, suor, etc. Até perfume forte incomoda a Joelma. Chega a ter ânsia de vômito. Do que se trata, né? Ela não... Olha... Dizem que não tem cura. Não, é. Dizem que não tem cura. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Joelma, eu vou deixar você contente. Eu também sou assim. Essa hipersensibilidade que a gente tem, e eu não tenho só do olfato, não. É paladar. Por exemplo, eu não como nenhum tempero. E o auditivo dela, então? Nossa! Eu escuto peido de pulga. É. Então, olha só. Para mim, não é fácil estar em alguns ambientes, alguns locais. Os médicos vão dizer que isso é um problema. Que é uma doença. Que é uma hipersensibilidade. Mas acontece que isso vem da mediunidade. Porque como a pessoa é médium, médium não é só quem incorpora. O médium significa o intermediário entre Deus e os seres humanos. E a gente canaliza, a gente tem sensibilidade para escrever, para dar conselhos, para fazer um programa, né? Para dar uma palestra. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade para poder perceber as ondas vibracionais de todas as pessoas. Quem faz curso comigo sabe, os workshops que a gente vai, que eu não tenho um programa de curso. Eu olho para as pessoas do ambiente, vem para mim, claramente vem para mim, aquilo que elas necessitam naquele momento. E eu começo a falar coisas que elas falam assim, mas Cris, como é que você sabe? Não. É porque eu estou aberta, hipersensível em todos os meus sentidos e eu não posso tirar isso de mim. Então, eu fiz uma escolha na vida. Dá para desensibilizar? Só que aí eu vou parar com a missão. E aí só Deus sabe como vai ser minha vida se eu parar com a minha missão. Então, eu prefiro ter essa hipersensibilidade. Eu sinto o cheiro do pão que o padeiro está pensando em fazer, que a padaria é do lado da minha casa, né? Então, cheiro de perfumes doces. Quando uma pessoa sinto muito, a pessoa me abraça, aí fica aquele cheiro em mim assim. E eu amo aquela pessoa, mas o que eu falo? Ai, que coisa horrível. Não, vocês não imaginam o que ela fala. Eu brinco com as pessoas, mas não dá. O cheiro é forte. Então, o que acontece? Às vezes eu falo assim, gente, lembra no avião, que foi esse tempo atrás? Eu falei... Cheiro de fumaça. Está queimando alguma coisa dentro do avião. Lá no nosso avião, indo para o Egito, está queimando uma... Eu senti cheiro de fumaça. Chamei o... Comissário. E falei, eu senti o cheiro de fumaça. Cheiro de queimado. Aí ele foi olhar, nananana, não fiquei sabendo mais nada. Quando a gente chegou, os amigos que estavam lá no fundo, eles vieram falar que eles também sentiram o cheiro. E foi no fundo do avião. Que foi no fundo, você também. E nós estávamos na frente do avião. Então, veja, para mim, o cheiro chega antes. O cheiro do corpo das pessoas chega antes. Eu não julgo ninguém, mas a minha sensibilidade é igual a sua. Então, por que é que você não está ainda trabalhando com isso? Se você estivesse trabalhando com isso, você estava de bom humor, evitando certos lugares, evitando certas coisas e não julgando as pessoas pelo cheiro delas. Por quê? Porque o cheiro delas mostra o hormônio, mostra aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam. Quando eu dou aula aqui de oratória e que eu falo sobre o cheiro humano, tipos de perfume que as pessoas usam, eu falo sobre quando uma pessoa é muito irritada, cheia de medos, cheia de inseguranças, ela tem um cheiro muito mais forte. O gambá, por que ele solta o cheirinho? Para espantar os iníduos. Exato. Mecanismo de defesa do instinto. Então, não tem certos lagartos que você vai pegar ele, ele solta um óleo no corpo, né? E escorrega, você não consegue pegar. Então, quando uma pessoa tem... São tudo mecanismos de defesa. Quando uma pessoa tem mau hálito, ou ela tem cheiro forte nos subacos, fala subaco, que baixa de subaco e tal, ou chulé, né? Chulézinho, o que que tá significando? Saiam de perto de mim. Eu preciso da minha privacidade. Tem gente que acaba de tomar banho. Cheirosinho. Não dá dois passos pra fora do banheiro, já tá com aquele cheiro ácido outra vez. Porque dentro ela não tá legal. Ela é ácida por dentro? Ela é ácida por dentro ou ela está passando por uma situação que ela está tensa, preocupada, os hormônios soltam isso. Então, nesse caso, de repente, vai que a sua missão é trabalhar para alegrar as pessoas e fazer com que elas tenham uma frequência vibracional mais elevada, mais paz, mais ternura. O cheiro delas vai se transformar. Tem gente que, nossa, em acampamentos e rali, essas pessoas não tomam banho, às vezes. E não tem cheiro, sabia? Tem gente que vai para a academia malhar, você passa perto assim, né? Não tem cheiro. E gente que chega na academia para malhar, já tá com cheiro. Aí eu falo, hormônio. Não é o que come, é o que sente. Tá bom? Então, gente, olha, eu vou fazer só essas três pessoas. Quantos minutos a gente tem ainda? Dez? Dez minutos? Dá pra até falar mais coisa, né? Dá pra falar mais coisa. Que bom, eu falei rápido demais isso aqui. Tá, então, vamos entender uma coisa, gente. Todas as perguntas que vocês me fizerem, primeiro, antes de você perguntar, procura, como que chama? Designação, não? Como é que é que chama no fundo? Que você coloca lá, Rodolfo? Como é que fala? Quando a pessoa quer saber os itens que tem dentro do programa. Descrição? A descrição. É, na descrição tem e na caixa de pesquisa também. Caixa de pesquisa e na descrição. Procura o que você quer, né? Porque eu tenho tantos programas. Olha, eu tenho programas desde 1999. É muita coisa. É muita coisa. Então, quando você fala assim, eu não achei. É porque ou você não tem experiência para procurar, né? Ou você já jogou a pergunta para que eu responda logo. Porém, eu olho tudo que eu já falei, eu não posso responder, né? Porque às vezes eu respondo. Olha, quantas vezes eu já fiz programa de fígado. De tanto que as pessoas perguntam maneiras de... O que que é? É a mesma pergunta de modo diferente. É, aí eu falo. É o fígado. Se você tem alguma doença do fígado, procure fígado. Cirrose, hepatite, seja o que for, gordura no fígado. Se você tem algum problema no estômago, não pega o nome da doença. Pega o estômago. Eu tenho meus livros, que depois eu vou falar desses dois aqui. Nos meus livros, que eu já tenho um programa aí que a gente fez. É, no passado nós mostramos a capa de todos. Vocês têm todas as doenças com suas causas emocionais, psicológicas e espirituais. Para que vocês possam fazer a mudança interna. Tem muitos caminhos. Vocês podem ir por uma dieta? Pode. Vocês podem ir por uma terapia? Sim. Mas se você não mudar internamente, nada disso. Vai ser tudo paliativo. Ok? Quando uma pessoa diz, o médico disse que não tem cura, que é hereditário. Ou que é da idade. Que é da idade. Você se desestimula. Sai pela rua achando que, em algum momento, a doença vai te atacar. Não é idade. Não é hereditário. Leia o livro que eu falo sempre do doutor Kazumurakami. Um geneticista japonês, é pelo nome. É japonês. Pois é. É faz japonês, viu? Kazumurakami. E o livro dele é o Código Divino da Vida. Inclusive, ela que fez o prefácio. Eu fiz o prefácio do livro dele, quando ele esteve aqui no Brasil. E, tudo que vocês lerem lá, é científico. Ninguém é escravo da genética. Tanto que ele começa, na primeira página dele, está escrito assim, algo maior. Algo maior. É. Ele se refere a Deus como algo maior. Ele é um cientista. Ele é cientista. Ele não vai falar de Deus. É. Mas é algo maior. Então, presta bem atenção que tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito, será que você quer que dê jeito? Será que seus ganhos secundários, lá daqueles 95% do inconsciente, será que você está sendo induzida, induzido a não se corrigir em alguma coisa? A não se curar, a ter problemas de lactose, glúten, seja o que for, porque você tem algum ganho com isso. Existe alguma coisa que você tem de lucro, mesmo através de um sofrimento e um sacrifício? Nós somos seres livres. Mutantes. Regenerativos. Regenerativos, mas somos seres livres. Aonde a gente... Jesus disse bem, né? Já vai falar. É. Jesus disse que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, está na hora mesmo de vocês verem qual é a missão de vocês. Faz o mapa, faz terapia com psicólogo, psicanalista. E aí você vai para a direção certa. Você vai ver que as coisas começam a mudar fantasticamente na tua vida. Vamos para a agenda, Lu. Vamos lá. Agenda da semana aí, né? Por mês também. Dia 25 de outubro agora, sexta-feira, curso de benzimento lá em Bauru, comigo. E no dia 26 e 27, no fim de semana, a Cris dará um curso de linguagem do corpo e dos mistérios do universo lá em Bauru. Tá bom? No dia 29, terça-feira, palestra Acabe com a Obesidade. Essa palestra será online e presencial. Presencial aqui na nossa escola. Vou explicar, gente. Olha, esse livro, o Acabe com a Obesidade, ele antigamente era vendido com um CD. CD de indução hipnótica para o emagrecimento. Como não existe, mas nem toca CD, pelo menos quem tem é porque é antigo. Está no nosso site, linguagendocorpo.com.br, o complemento desse livro. Que é o áudio, que aqui dentro você vai aprender as causas reais da obesidade e como fazer para reverter. Não, não é ginástica, não é dieta, não é nada. É algo que muda em você que automaticamente você não vai gostar mais de certas coisas. E escutar durante três meses, todos os dias, o seu áudio, né? O áudio da Acabe com a Obesidade, no nosso site, tá bom? Vamos lá, continuando por aqui. Nos dias 9 e 10 de novembro, o curso de aprofundamento de linguagem do corpo e os mistérios do universo em Florianópolis, tá bom? Lá em Santa Catarina. Nos dias 16 e 17 de novembro, também um curso de aprofundamento, mas será em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. É bem forte as coisas aí, hein? Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, estaremos em Londrina, no Paraná, para um curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. E também nesses dias 30 e 1º, aqui na nossa escola, haverá um curso intensivo de numerologia pitagórica com linguagem do corpo. É sábado e domingo, o dia todo, e você recebe o certificado de participação, tá? É, muito bom. Já sai trabalhando, hein? É verdade. Vamos lá. E nos dias 7 e 8 de dezembro, nós estaremos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para mais uma jornada lá de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Essa é a última do ano, né? Não. Mato Grosso do Sul. Ah, é Campo Grande. É Campo Grande. Mato Grosso do Sul é a última do dia 24. É 7 e 8 de dezembro de 24, fora de São Paulo. Gente, só lembrando que Portugal, Lisboa, nós estaremos 2025 em julho. Não, junho. Junho. E se vocês acessarem o nosso site, que ele vai falar de novo aqui, vocês vão ver que o primeiro semestre todinho de 2025 já está lotado de outras cidades, completos. Outras cidades, quem sabe a gente pode estar na sua cidade. Então, é bom vocês olharem o site da Universidade. E lá, lembrando também que em junho, lá em Portugal, serão 6 dias de cursos e palestras. Exatamente. Sendo que o primeiro fim de semana é a linguagem do corpo e os mistérios do universo. Antes, até tem o seu curso de vencimento e uma palestra gratuita. Aí, no meio da semana, tem uma palestra inédita lá, que é sobre extraterrestres. E, na sequência, o aprofundamento do curso anterior. Que é a continuação da linguagem do corpo e os mistérios do universo. Todas essas informações vocês vão achar lá no nosso site. www.linguagendocorpo.com.br E o telefone? 011-5574-9010. Repita. Repita. 011-5574-9010. Liga. Ligue já. Ó, as crianças da escola vão te receber muito bem. Mas, ó... Vão ser atendidos direitinho. É um WhatsApp. Vocês podem mandar mensagens que eles vão ligar pra vocês depois. Vão mandar mensagens pra vocês. Tem muita coisa acontecendo na escola brasileira de linguagem do corpo e psicanálise. Que fica na Vila Mariana, na rua Pelotas, número 106. Tem curso de numerologia, tem curso de psicanálise profissionalizante, tem curso de reiki, tem um monte de coisa lá. Tem até geometria sagrada. Geometria sagrada com Wellington Pinheiro. Tá aqui no cantinho, escondidinho. Legal. Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada e paz profunda. Tchau, gente. Tchau. Paz profunda. Obrigada.